O presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministro João Otávio de Noronha, negou o pedido de vereador para retornar ao exercício do mandato no município de Cabedelo, na Paraíba. Em abril de 2018, em decorrência da operação Cheque Mate, o Tribunal de Justiça da Paraíba determinou o afastamento do vereador Antônio Moacir Dantas Cavalcante Jr. e de mais 85 servidores públicos, além da prisão de 11 agentes, incluindo o presidente da Câmara Municipal, o prefeito do município e o vice, suspeitos de corrupção na administração pública. Após a prisão de parte dos investigados, a ação penal foi desmembrada em duas. Uma passou a tratar dos réus que estavam presos e a outra dos que estavam soltos. Em razão do envolvimento de um conselheiro do Tribunal de Contas da Paraíba, um dos processos foi remetido ao STJ, tendo o vereador solicitado, em 21 de novembro de 2018, o retorno ao exercício das funções na Câmara de Cabedelo. No entanto, o relator da ação penal no STJ determinou o retorno dos autos à Justiça Estadual em dezembro de 2019, sem que o pedido do vereador Moacir Dantas tivesse sido analisado. No mandado de segurança, com o pedido de liminar dirigido ao STJ, o vereador argumentou que está sem resposta jurisdicional, o que prejudicaria o direito dele de exercer o mandato que está prestes a terminar. O presidente do STJ, ministro João Otávio de Noronha, explicou que, para a comprovação do perigo de dano irreparável, não basta a alegação de que o mandato eleitoral tem prazo estabelecido. O ministro observou ainda que, nesse caso, o pedido de liminar para retorno ao exercício do mandato parlamentar no município de Cabedelo, confunde-se com o próprio mérito da impetração, cuja análise será feita posteriormente pela Corte Especial, sob relatoria do ministro Herman Benjamin.